Sayonara, sayonara, arigatou Japonesa, japonesa Há coisas que a gente não crê Eu queria ter certeza Do que dizem de você Eu gosto de você Eu gosto de você Oh, 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 oh Até logo, até logo, brigador Eu gosto de você Eu gosto de você Oh, 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 oh Até logo, até logo, brigador Japonesa, japonesa Há coisas que a gente não crê Eu queria ter certeza Do que dizem de você Pato Donald aqui Cadê o violão? Vendo, sina Olha o violão Olha o violão Show demais Show Muito bom Tchau Tchau